o salve salve galera seja muito bem-vindo um videozinho aqui para mostrar para vocês os meus mosfet acabaram de chegar aqui na minha mão vou tirar etiquetazinha porque tem tem informações pessoais né então vou retirar a etiqueta já volto eu boto aqui a câmera no tripé prontinho tem que tirar a etiqueta pessoal tem que tirar esses papelzinho que vem porque tem número telefone tem endereço da outra vez o youtube quase que eu quase que arrumei esse problema aí com o youtube conta que tinha informações aí foi um aviso uma violação de política o youtube excluiu o meu vídeo aí é complicado né tem que ter cuidado nisso agora estou tendo maior cuidado do mundo porque eu já fui alertado aí outra vez com certeza vai ser bem pior esse papelzinho é um grudo viu eu acho que já dá para abrir aqui então aqui galera foi o meu mosfet que chegou eu tô montando esse inversorzinho aqui ó e essa placa aqui lá do ct net foi ele que mandou de presente para mim então observe que ela tá pré-montada olha aí tá vendo ó o transistor tipo 41 o lm 7805 com o conector para gs aqui os diodo trafete né aqui trimpote resistiu outro de senano que aqui esse jogo de um carro então ó falta pouca coisa falta só os mosfet o capacitor falta o capacitor de poliéster falta os mosfetes em colocar aqui falta o resistor ainda de 27 homens eu tô montando devagarzinho eu vou mostrar aqui agora o kit do mosfet que eu comprei olha só e pesadinho ó parece que é chumbo aqui ó por 20 peças que eu comprei ó ó e aí ó e aí ó e aí ó olha isso o bicho é parudo viu o bicho bem parudão mesmo se vou tirar essa a E aí a gente não tem que essa fita aqui e E aí E aí bom então aqui galera eu paguei quase 200 reais em 20 unidades viu então tá muito caro porque o dólar aumentou né aumentou na área na data que eu comprei na data de hoje com certeza deve estar outro preço aí qual eu não não olhei né bom então olha aí ó olha aqui meus mosfetezinho hum que belezura E aí ó montar o inversor o HY4008 né isso aqui é o TO e aqui ó eles vão ficar aqui não tá bem assim ó que essa placa aqui você tem né que ele modificou ela para pegar esses mosfet grandão né aí ó olha que belezura ó não vai ficar assim quando eu montar esse inversor e vai ficar show de bola inclusive eu tô montando ele aqui devagarzinho e botar pouca coisa para mim terminar já tem aqui o capacitor também ó capacitor eletrolítico tá eu vou pegar aqui vou pegar o outro capacitor ali ó senando na sucata que eu achei achei dois senando né que é para ficar aqui de poliéster então isso aí ó vai ficar assim ó e quando ele tiver aí montada eu mostro para vocês aí o resultado em veio e depois ver se eu consigo arrumar um dissipador de calor também para colocar no fator sem dissipador o dissipador é dissipador para quem não sabe é aqueles alumínio né você encontra em bebidouro aqueles bebidouro cartilapê que você encontra e se você for comprar uma amiga uma quantidade dessa aqui no Brasil é caro eu acho que deve ser o que uns quinhentos reais ou mais um acho que é mais o pacotinho aí agora que eu vou vou finalizar esse daqui e não falta colocar aqui um capacitor zinho aqui ó e eu vou pegar o capacitor daqui e eu vou pegar aqui ó vamos lá 220 UF por 25 volts aí como eu não tenho 220 por eu tenho 220 por 16 não tem problema você pode colocar entendeu negativo para de dentro positivo positivo para o lado de fora aqui ó eu vou colocar aqui ó desse jeito aqui ó vou e jogar aqui uma solda esse aqui vai ficar um belo inversor esse ETI NET está até aguardando aí ele está até aguardando aí o resultado dessa placa esse foi a mão de papo já já sai meu amigo está bem está bem soldado aí vem outro aqui também ainda bem que eu tenho vários desses capacitors aqui para o país sim 220F por 16 volts também isso aqui o negativo é para fora e o positivo é para dentro que já é de ferro mudou só a posição aqui né então vamos lá vou colocar aqui uma soldinha nele né pronto esse jeito agora aqui o diodo não é nem 4700 mas já tá aqui também e aqui ó é nem 4700 positivo ele mesmo e aqui eu só dou só uma a raspadinha assim galera que é para aderir bem aqui a solda e esse jeito aqui ó e eu na verdade galera eu parei com esse negócio de montar esses inversores em aqui passo a passo viu o que eu tô fazendo aqui só tô mostrando aqui para vocês aqui e me deu vontade bateu uma saudade mas eu parei de tá fazendo isso é só uma colinha aqui ó e parece que é pra ficar tá bonitinho porque quando eu monto esses inversores em aqui eu percebo que que não dá visualização entendeu meio que tem gente que não gosta tal eu vou chamar daqueles outros projetos em 11 meses em vez sozinha e aí quando eu parto para ver se você não já galera não poste muito bem não aí não não dá views então é meio que tempo perdido para mim entendeu isso daqui galera é um gasto de dinheiro para montar esses inversorzinho e dá um trabalhão então é isso aí ó entendeu aqui ó pessoal tá aqui ó tá pré montado Zinho já e aqui é a realimentação aqui do feedback entrar alta tensão aqui então é isso é quase pronto o próximo vídeo aí eu mostro aí ele em funcionamento beleza com isso aí e aí